Opa, pessoal, beleza? Aqui sou o Bazinho, hoje com mais um vídeo de Elite Strike aqui no canal E, manos, como iniciaram o título, vamos estar jogando pela primeira vez o modo zumbi aqui no Elite Strike O modo aí que todo mundo queria que voltasse lá pro nosso querido COD Mobile E, manos, tem aqui o modo é muito top, lembra bastante aí o do próprio Crossfire Cara, vamos estar jogando aqui pela primeira vez Eu confesso pra vocês, eu já joguei ali uma, duas partidinhas Pra mim não ficar 100% perdido no vídeo com vocês, manos, é muito louco Vocês vão ver aí como tá o modo zumbi Mas antes, manos, bora vir aqui na loja, parece que veio alguma coisa de novo Ah, não, eu posso abrir um bagulho novo aqui, ó, de graça Cinquentão de ouro, de boa Olha a skin minha, mano, olha a roupa que eu tenho Eu quero comprar, manos Vou mostrar a roupa que eu quero comprar pra vocês, velho Quero comprar essa camisa, na verdade, ó Quero deixar tudo dark, tá ligado? Olha que top, fi Não, eu quero essa daqui, ó Olha que bonito que é essa skin, cara Curto bastante, cara, curto bastante Comentem pra mim o que vocês acham, manos Mas, cara, sem muitas enrolações, bora Deixe seu like, se inscreva no canal Se você for novo e veio pro Elite Strike, serão muito bem-vindos Lembrando, todos os dias tem vídeo novo Às duas da tarde e seis horas E o vídeo essa, é claro, de Elite Strike Demorou? Então, fi, vambora Arcade Mode, Moomy Mode E, fi, só vamos, manos Ó, Strike, você vai ver como que tá parecido com o do Crossfire Let it go, molecada Já vai começar, manos Calma Um cara vai virar zumbi, velho Ninguém virou do meu lado Cara, eu nem escolhi o meu lugar Ó o cara lá Ó o zumbi lá A gente tem que fugir dele, tá ligado? Ele vai pegando os inimigos e transforma em zumbi Ave Maria, tem um cara aqui Filho da puta Calma Vou ter que fugir, mano Cara, eu tô no pior lugar do mundo, velho Tem que subir num lugar alto, tá ligado? Me protege, mano Me protege Que isso? Eu virei zumbi? Ou virei herói? Não sei agora Calma Filho da puta Virei herói, virei herói É fora Sai Ai, carai Corre Voltei a correr, mano Ah, já era Virei zumbi, mano Filho da mãe Caraca Ah, não, não veio ele, não É que eu tinha virado herói Ou eu tô confundindo Sei lá que eu tinha virado ali, mano Tem um cara falando aqui Deixa eu te diga Caraca, que nervoso, mano E esse mapa eu não tinha jogado, não, velho Caraca, que mapa louco, filho Ah, não, segundo round Segundo round Vai virar zumbi agora de novo Vamos ver quem vai virar Vai fora, hein Ninguém virou perto de mim Vou sobreviver, vou sobreviver Ui, não Caí, velho Sobe, sobe, sobe Vambora, vambora Lembrando, mano O link para o download na descrição do jogo Que tá muito top Completo, completo Cara, tem que fazer esse parkour aqui, ó Jogar Minecraft Não é parkour, não Ó E... Um pauzinho Que isso? Eita, pega Peguei logo a minigun Vem, vem Pode vir agora, zumbi Caraca, tô no melhor lugar do jogo Tem uma... Cadê? Cuidado aí, mano Tem cara subindo Tem cara subindo Tô com medo do nada Se o zumbi do meu lado, velho Calma Tem um cara subindo aqui, velho Tem não Ui, morri Filha da puta Cai Calma, 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 calma Ah, velho Olha, o zumbi lá do Free Fire me matou Mano, mosquei, cara Vambora, vambora Bom que vocês já veem aí como que é o zumbi Mosquei, cara Eu caí lá de cima Deixa eu fazer a dancinha pra vocês verem Ó Que da hora E agora pra achar os players Tem que pegar os players, mano Certeza que estão lá em cima Bora pra eles Cadê vocês? Tem cara aqui, tem cara aqui, ó Tá aqui, ó Tem passo, tem passo Já sei onde eu esconderia de mim ficar aqui Mano, ficar dentro desses bagulho aí Ai, fora, fi Ai, eu não tinha morrido, mano Tá de herói, tá de herói Bora, bora, bora Confio, confio, confio Ah, cara matou, mano Ah, velho É muito difícil matar o herói, mano One, one Vambora Caraca, esse modo aqui não tinha jogado, não Tinha jogado de ronda De ronda não, de Sei lá Esqueci o que eu ia falar Não sei que eu vou subir lá em cima Sai de perto de mim Sai de perto de mim Vai fora Acertei o parkour, velho Tem ninguém do meu lado Eita, pega Esse som me dá o nervo Não tô ligado Nunca gostei muito de jogo zumbi, não Ui Mói, filha da puta Aí trolou, hein O bichinho tá bugado Eita, pega Matei Caraca, tem vida, hein Ah, caí de novo, velho Filha da puta Deixa eu carregar minha bala aqui Não, não Ah, eu peguei a 12 sem querer E tem especial, viu, mano Tem especial Os bichos voam Tem uns zumbi que voam aqui, velho Vambora, tem que sobreviver Será que eu pego minha calda Deixa eu ficar com a 12 Ó, tem tiro aqui, ó Vou ficar com meus amigos, mano Filho, só quero ver o zumbi que vai subir aqui, mano Ó, já peguei mais um P90 Será que eu pego o P90 pra rasgar, velho? Não, não Vou ficar com a 12 Parece que a 12 matou rápido Tem cara aqui, eu acho, hein Pula Toma, 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 toma Ah, meu Deus, caí Toma, filho Toma no po... Cai fora, cai fora perto de mim Caraca, quanto zumbi aqui, moleque Cê tá doido Calma Calma O bagulho não acaba, não, mano Vamos subindo, vamos subindo Vamos despistando esses arrombados Eita porra Nossa, tá vindo, tá vindo Vem Cai fora Cai fora Cai fora, cai fora, cai fora Cai fora Cai fora, fi Espeito Luger Pode vir todo mundo agora Agora eu tô de herói Pô, desfechei Pô, desfechei Bora, bora Nós dois tá com o herói Toma, toma Vem, vem Boa Vamos ficar junto, vamos ficar junto Fica junto, fica junto Boa, carai Ganhamos Salvamos Nossa, falta muito ainda Caraca, esse bagulho dá nervoso, galera Dá nervoso Nove, oito Ele é perto de mim, mano Não confio em ninguém 5, 4, 3, 2, 1 Gabriel virou zumbi Ah, velho Eu sempre caio com essa porra E aqui tem quase mil de vida Tem vida pra caramba Calma O bichão tá bravo, hein Ih, caralho Travou O jogo tá travando, mano GG Ah, desgraçado Vou pegar essa porra aqui O jogo tá até lagando, fi Quem tá atirando em mim aqui? Agora eu tenho que ganhar, mano Boa Ganhamos, caralho Dois por dois Caraca, o bagulho demora pra acabar mesmo, fi O modo que eu joguei não era esse, não Cinco, quatro, três, dois, um Tá, eu não virei zumbi O zumbi tá lá do outro lado do mapa Posso arriscar subir aqui com os caras Ficar bem aqui no canto, tá ligado? Junto com os caras aqui, ó Ou a gente morre todo mundo junto Ou a gente mata todo mundo Vou ficar até um pouquinho afastado Foi, 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 foi Boa Meus brothers aqui, ó Todo mundo junto Todo mundo se curando ali, ó Ah, velho O cara apareceu aqui Ô, louco, time Ninguém me ajudou, velho Ninguém me ajudou Agora pra tirar os caras dele Vai ser impossível Como que eu faço pra voar? Bora, bora Caraca, pilantra, mano Como que ele entrou ali? Que pilantra, velho Bora, bora, bora Não vai ter como matar aquele cara ali, velho Não vai ter como, não vai ter como Não tem, não tem como, não Que arrombado, velho O cara bugou o bagulho, velho Cadê os outros, cadê os outros, velho Tá ali em cima Já era Já era Porque esse daqui não perdeu, velho Esse daqui consigo bugar a porra do jogo Os caras jogaram bem Os caras jogaram bem, mano Vou ter que fazer isso também Se eu virar humano Ah, GG Eles ganharam Filha da mãe Eu perdi ainda, é isso? Caraca, mano Deixa eu ver qual que eu fiquei Não fiquei no top 3 Mas é isso, galera Muito top Bagulho É louco, cara Dá uma frição Mano do céu Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Se inscreve no canal Bora compartilhar Pra geral Que esse jogo aqui tá top Ouve o que eu tô falando Esse jogo aqui vai bobar E é isso, mano Falou, Z Fui Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis, molecada